Deus de todo o céu Quem sou eu pra que a estrela da manhã Viesse iluminar essa vida singular Não importa quem eu sou Mas o que Tu és pra mim Não importa onde estou Quando tenho a Ti, Senhor Não sou nada sem Tua graça Que perdura eternamente Aqueles que Te amavam E mesmo se eu cair Eu sei que estou seguro Se envolto em Teus braços Tu sabes quem eu sou Eu sou Teu Só Teu Quem sou eu Mesmo sendo um pecador Cansado de errar Mas me amas mesmo assim Quem sou eu Eu não sou nada sem Tua graça Que perdura eternamente Aqueles que te amam Aqueles que Te amam Mesmo se eu cair Eu sei que estou seguro Eu sei que estou seguro Se envolto em Teus braços Tu sabes quem eu sou Eu sou Eu sou Teu Não me importa quem eu sou 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 Eu sei que estou seguro Eu sei que estou seguro Se envolto em Teus braços Tu sabes quem eu sou Eu sou Eu sou Teu 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 Eteramente Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eternamente Teu Eu sou Teu Oh, meu Deus, eu sou Teu, me entrego a Ti, Senhor, Eu sou Teu, me entrego a Ti, Senhor, Eu sou Teu, me entrego a Ti, Senhor,